Campeonato Piauiense, estádio Albertão Clássico, River e Flamengo. Aos 38 minutos do primeiro tempo, falta para o Tricolor pela esquerda, Diego Cobra. A zaga do Flamengo rebate e na sobra, Anderson Camar, mete a cabeça na bola, acertando o canto direito da meta do goleiro Beto. Gol Tricolor, no placar, River 1, Flamengo 0. O primeiro, décimo segundo gol de Anderson Camar no Campeonato Piauiense, festa da galera Tricolor. Segundo tempo de partida, 11 minutos, cruzamento na direita, na cabeça de Michel, que havia acabado de entrar. Ele acerta o fundo da meta do goleiro Fagner. A bola foi com tanta força, que mais parecia um chute. No placar, Flamengo 1, River também 1. Gol de Michel. Aos 38 minutos, cruzamento da direita. Miel coloca a bola na área. E o desvio de Tássio com a cabeça para o fundo da meta. Gol contra do atleta Tricolor. A torcida e o Flamengo agradecem a colaboração de Tássio. No placar, Flamengo 2, River 1. Novamente, festa da galera do Mengão. Esse foi o placar final do clássico Rivengo. Agora, Flamengo e 4 de julho vão decidir o segundo turno do Campeonato Piauiense de Futebol. Obrigada. Obrigado.